Bom dia, meus queridos! Um grande abraço a todos que tiverem acesso a esse conteúdo. Quero agradecer a todos os comentários, as curtidas e também quero deixar aqui o meu abraço carinhoso aos meus colegas professores que estão assistindo e compartilhando minhas aulas. Um beijo no coração de vocês! Vamos para mais uma aula hoje de aprender sempre língua portuguesa. Quero dizer para vocês que escolhi gravar as aulas de língua portuguesa por motivo que as crianças do segundo ano não tiveram aula presencial e não foram alfabetizadas. Portanto, eu entendo que o ponto principal nessas primeiras aulas, já que estamos tendo aula remota, a turma inteira não está participando, então a maioria é online, eu escolhi gravar mais aulas de português. No entanto, pretendo estar gravando em breve também as aulas de matemática, desde que fique bem claro que o nosso objetivo aqui, nossa prioridade é o aluno, certinho? Então, vamos lá para mais uma atividade de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade à aula 4. A atividade de hoje está na página 11. Meus queridos alunos, vai lá pegar seu material. Eu espero que quando você selecionou esse vídeo, você já esteja aí com o seu Aprender Sempre na mão, o lápis e a borracha, certo? Então, vamos lá para a página 11. Essa habilidade de hoje é de EF-12-LP-11A. Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda da professora, texto do campo da vida pública, foto, legenda, manchete, notícias digitais ou impressas, entre outros. Considerando o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, pessoal, só para lembrar aqui, essa aula está sendo adaptada, pois não estamos na sala, né? Se nós estivéssemos na sala, teria a participação de todo, de toda a classe, né? E seria ditado pelos alunos o texto que vamos produzir agora. E aí teríamos mais aquela participação, aquela interação, né? E iríamos montar juntos. Como, por enquanto, não é possível, vou tentar fazer o possível aqui, certo? Então, o objetivo é retomar o que nós escrevemos. Então, vamos ver o que nós escrevemos na aula passada. Nós fizemos uma lista, né? Era para escrever elementos que não poderiam faltar na nossa legenda. Nós escrevemos palavras e eu pedi que vocês juntassem as palavras e montassem uma legenda. Então, nós vamos aqui agora montar uma legenda e você só observa. Se você já fez a sua, pode mandar no Classroom, para a professora estar corrigindo, estar olhando, certo? Não é corrigir, a palavra certa não é essa. A professora vai estar olhando, vai estar vendo como você pensou. E não é obrigado você organizar a frase ou a legenda da forma que a professora colocar aqui, certo? O importante é que seja uma coisa concisa e que tenha a ver com o que está pedindo, tá certo? Então, vamos ver o que tem aqui em cima. O que vamos aprender? Revisar um texto escrito é uma tarefa de todo escritor. Voltar a legenda para verificar a possibilidade de melhorias. É a proposta dessa aula. Então, era isso que eu estava querendo falar quando eu falei de corrigir. A gente olha a escrita do aluno e observa se tem possibilidade de melhorias. E todos os grandes escritores, antes de publicarem seus textos, fazem isso. Sempre revisa a sua escrita e muitas vezes melhora, certo? Então, a legenda que nós vamos escrever, certo? Para escrever, tem que explicar aquela foto de Eduardo Cobra, que foi a fotografia que a professora mostrou para vocês, né? Que foi dessa aula de ontem, certo? E quais foram as palavras? As palavras que nós fizemos foram, olha aqui, foram essas. Eduardo Cobra, coronavírus, alerta e arte. Então, como vamos organizar um texto com essas palavras aqui? O que que Eduardo Cobra fazia com a sua arte? Ele estava querendo o que? Alertar para o coronavírus, não é isso? E com a arte, ele estava fazendo um incentivo também ao uso da máscara. Então, vamos ver. Eu espero que tenha frases diferentes. Lá depois eu vou estar olhando lá no Classroom, se vocês fizeram alguma frase diferente. Espero que não seja só igual a minha, que vocês também possam estar criando as frases de vocês, tá? Então, eu coloquei primeiro o nome do autor. Qual é o nome do autor? Eduardo Cobra, vou escrever com essa letra, fica mais fácil para vocês. Eduardo Cobra, com K. Co-bra. Eduardo Cobra. Usa sua arte, né? Não foi isso que ele fez? Por meio da arte, ele alertou. Então, vamos colocar. Usa. Usa sua arte. Ou melhor, usa a arte. Usa a arte. Para não ficar tão longa essa legenda. Eduardo Cobra. Usa a arte para alertar. Para. Para. Alertar. Para alertar. População. Para alertar. População. O uso da. Não. Contra o coronavírus. Contra. O. Corona. Vírus. Coronavírus. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Isso. E aqui. Aqui é um S, tá? É que eu quis. Arrumar aqui para não ficar. Porque se eu fizer muito lá embaixo, eu não vou conseguir pegar aqui para vocês verem tudo, tá? Então, vamos ler o que nós já escrevemos. Olha só. Quando a gente vai produzir um texto, a gente tem que estar sempre voltando. Sempre lendo. Para ver se as palavras estão. Uma está combinando com a outra, certo? Se tem coesão nesse texto. Então, vamos lá. Eduardo cobra. Usa a arte para alertar a população contra o coronavírus. Incentivando o uso da máscara. Pronto. Então, vamos lá. Incentivando o uso da máscara. Beleza? Terminamos o nosso pequeno texto. Ou a nossa legenda, certo? Vamos ler de novo? Eduardo cobra. Usa a arte para alertar a população contra o coronavírus. Incentivando o uso da máscara. Pronto? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês. Gostou? Se gostou, dá o like. Não esqueça de dar o like. Como diz o Procópio, perceba. Está na hora de dar o like. Tchau, tchau. Tchau.